Então, hoje eu vou falar de um tema muito importante nas nossas vidas, que é sobre medo. Gente, forte, não é mesmo? Quem aqui já sentiu medo alguma vez na sua vida? Ou que está vencendo algum medo? Eu já venci vários medos na minha vida e eu continuo vencendo, acredito que todos nós nos encaixamos nessas duas formas, não é verdade? Então, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Olha que bonito, gente, esse balãozinho aqui, vença seus medos, ficou top. Diz assim a palavra de Deus. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, algumas traduções está escrito medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Como eu disse aqui, a maioria de nós já vencemos vários medos e estamos vencendo algum tipo de medo nas nossas vidas. Nos últimos anos, tem ficado muito comum nós ouvirmos de pessoas dizerem que vivem com medo, que o medo está sempre presente no coração delas. Eu não sei vocês, mas eu escuto muito isso como pastora, né? As pessoas vêm até nós nos aconselhar e elas vêm dizer para a gente que elas estão vivendo com medo. Alguns dizem que é porque o mundo está muito doido, e as pessoas estão muito doidas, então isso causa medo na vida delas. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus não nos deu espírito de covardia, espírito de medo. Amém? Então o que nós devemos fazer? Nós não devemos aceitar esse espírito de medo nas nossas vidas. O que é o medo? O medo é uma sensação desagradável de uma percepção de perigo, de algum perigo. E esse medo, ele pode ser real ou imaginário. Deixa eu dar um exemplo para vocês compreenderem bem o que é isso. Medo real. Está acontecendo um assalto no banco, que geralmente eu vou, toda semana eu vou naquele banco. E naquele momento eu sei que está tendo um assalto. Então esse medo, ele é real, por quê? Eu sei que está tendo um assalto, então eu não vou no banco naquele momento, porque eu não sou boba, não é verdade? Vocês iriam? Não. Porque é um medo real. Agora o que é um medo imaginário? Eu citei, eu vou citar alguns medos aqui, que é o seguinte. Medo imaginário são os medos que nós criamos com a nossa imaginação. Cuidado com a sua imaginação aí, hein, meu irmão? Cuidado para que o seu medo não esteja te aprisionando. Olha só, medo de elevador. Quantas pessoas aqui têm medo de elevador? Eu tenho um amigo que tem medo de elevador. Eu morava num apartamento no quinto andar. E ele subia somente de escada, ele não pegava o elevador. E ele chegava lá em cima assim. O que que foi? Medo de elevador. Uma coisa impressionante. É medo de achar que o elevador vai cair com ele, ou seja, é o medo imaginário, né? Agora o outro, medo de não encontrar a pessoa amada. Ah, eu sei que aqui ninguém tem esse medo, as meninas, os rapazes, estão todos curados em nome de Jesus, amém? Tem fé no Senhor, que são vencedores na vida sentimental. Outro medo, medo de envolver na igreja. Ou seja, tem medo de serem machucados na igreja por pessoas, de não se sentirem úteis dentro da igreja. Então, o medo impede eles de se envolverem na igreja. Outro medo, medo do escuro, medo de assombração, de fantasma, de gente que já morreu. Gente, esse medo é muito engraçado. Meu marido, pastor Lucinha, ele tinha que estar aqui agora, porque ele fala pra gente que a gente não tem que ter medo de gente que morreu, não. Gente que já morreu, já se foi. Gente que faz mal pra gente é gente que está viva, infelizmente. Gente, então você não precisa ter medo do escuro, igual a música da Ana Paula, né? Não tenho medo do escuro, não sei cantar, não vou tentar cantar. Podem ficar tranquilos, amém? Então, não tenho medo do escuro, não ter medo do escuro, não ter medo de gente morta, porque já foi gente. Gente, em nome de Jesus e outro medo que criamos é... E agora eu quero falar medo de pessoas que estão vivas. Me perdi aqui um pouquinho, mas já me encontrei. Por que a gente tem que ter medo de gente viva? Porque é gente viva que faz fofoca, é gente viva que fala mal do outro, não é verdade? É gente viva que tem inveja umas das outras, não é gente que se foi. Então, nós precisamos ficar atentos em relação ao medo das nossas vidas. E agora eu quero que... Vocês podem pôr aquela outra arte que eu pedi aqui pra poder fazer? Gente, eu quero contar um dia maravilhoso que eu e minha família tivemos, uma experiência, uma aventura muito legal, que foi lá na Turquia. Nós fomos na Turquia... Gente, o meu óculos, que que Jesus tem poder? Meu pai, agora ficou difícil de pregar com esse óculos ali, gente. É porque eu já era moderna desde uns nove anos atrás, né menina, essa foto? Então, gente, olha, quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa aventureira. Tem pessoas que são aventureiras, gostam do perigo, perigo é bom, perigo mexe com o coração, acelera, gostam de sentir o perigo. Eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de sentir perigo na minha vida, eu não gosto. Não sou, eu sou uma pessoa mais certinha, não sou tão aventureira, não. Mas um belo dia, nós fomos passear lá na Turquia, nove anos atrás, e Deus nos concedeu a oportunidade de nós andarmos de balão. Gente, eu nunca pensei que eu fosse andar de balão na minha vida. Eu sempre tive esse sonho, mas eu pensei que ele nunca fosse se realizar. E eu pensei assim, ah, eu nunca vou precisar de encarar o medo de andar de balão. Mas num belo dia, mais ou menos nove anos atrás, como é que o Davi está novinho, a mimi? Eu continuo novinha, conservada. Deus é bom, passou a Lucinha também, porque Jesus conserva a gente, gente. Esse é o nosso Deus, ele conserva a gente, faz a gente ficar com o tempo mais bonito ainda, mais forte, poderoso nele. E o que aconteceu nesse dia? Surgiu a oportunidade para a gente andar de balão. E como eu tinha muito medo de andar de balão, eu comecei a embaçar o sonho do Lucinho, da mimi e do Davi de andar de balão. O que é embaçar? É jogar areia no sonho das pessoas. É você colocar possibilidades de algo dar errado. E aí eles procuraram saber como que seria e o balão saía, é quatro horas da manhã de um lugar, era um lugar que a gente ia acordar três e meia da manhã para a gente poder ir lá. É um lugar bem isolado, bem distante, porque são muitos balões. E aí eu comecei a falar com eles, gente, acordar três e meia da manhã, vocês estão doidos, nós estamos de férias, férias é dormir, andar de balão. E por dentro, ai meu Deus, andar de balão seria maravilhoso. Mas eu, por causa do meu medo, eu falava com eles, nossa, isso não existe, não acordar três e meia da manhã para poder andar de balão. E aí, sabe o que eles me responderam? Mãe, nós estamos na Turquia e quem vem na Turquia se chegar no Brasil e contar que não andou de balão, mãe, o povo vai rir da gente, porque é top, mãe, é doideira, é legal demais, mãe. E o Lucinho falando, não, Paty, nós vamos, nós saímos do Brasil, quando? Será que a gente vai ter essa oportunidade de novo de vir na Turquia para poder andar de balão? Gente, e aí no outro dia, seria acordar três e meia da manhã para a gente poder ir nesse passeio de balão. E aí eu comecei a falar, não, eu não vou, eu não vou, eu não vou, achando que eles iam desistir. O que que aconteceu? Nós fomos dormir, oramos, agradecemos ao Senhor, eles agradeceram pelo balão que eles iriam no outro dia andar nele. E eu comecei a pensar, eu não vou, eu não vou, não vou, não vou. No outro dia eu acordei três e meia da manhã com um incômodo no coração, eu vou ficar aqui sozinha? E se alguma coisa acontecer e eu perder da minha família, nunca mais encontrar com eles? E se eles forem, se der tudo certo e eu perder essa oportunidade de andar de balão? Todo mundo vai rir da minha cara, vai falar, ah, medrosa, você não teve ver que Deus ia aguardar vocês, não. E sabe o que que eu fiz, gente? Me enchi de coragem e falei, gente, eu também vou nesse passeio de balão. E eu não aceitei o medo no meu coração, na minha vida. E posso falar para vocês, foi um dos dias mais emocionantes da minha vida, da história da nossa família. Gente, andar de balão já é uma doideira, não é? Imagina na Turquia, meu irmão. Não é verdade? Gente, na época não tinha Instagram, né, mimi? A gente não preocupou em tirar uma foto maravilhosa e postar, porque não tinha essas coisas de Instagram. Mas já imaginou tirar uma foto e postar hoje em dia? A gente lá na Turquia de Instagram, meu Deus, é muito poder, não é, gente? Gente, por que que eu estou contando essa história para vocês? Porque foi o medo que eu venci na minha vida. O medo, a criancinha achou graça, o medo poderia ter me parado, me paralisado, não é verdade? Mas eu decidi não aceitar o medo para a minha vida. Uma pessoa com medo, como que é, quais são as atitudes de uma pessoa com medo? Eu também anotei aqui, eu quero falar para vocês. A pessoa com medo, ela tem algumas atitudes, que é de desconfiança, coração acelerado, tremedeira, nervosismo, preocupação, tristeza, ansiedade, insônia, falta de apetite ou apetite demais, desânimo e diversas outras coisas. Esses são os sintomas de uma pessoa com medo. Por quê? Gente, vocês já viram alguma pessoa dizer assim, ai, eu estou com medo, mas eu estou tão feliz, ai, eu estou muito feliz que eu estou com medo, ai, que alegria na minha alma, no meu ser. Não, como que age uma pessoa com medo? Com desconfiança, medo, preocupação, tremedeira, nervosismo. Esses são os sintomas que nós precisamos ficar atentos em relação ao medo nas nossas vidas. Mas eu tenho uma notícia muito importante para vocês. Vocês podem se alegrar que é a seguinte, está provado que apenas 96% dos nossos medos nunca se realizam. Glória a Deus, quem pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus, Deus é fiel, isso é a fidelidade de Deus nas nossas vidas. Então, se Deus não nos deu espírito de medo, de covardia, quem então nos deu esse espírito de medo? Quem é o mais interessado em colocar o medo nas nossas vidas? O diabo. O diabo, ele é o mais interessado em colocar o medo nas nossas vidas. Por quê? Por que que ele é o mais interessado em colocar o medo nas nossas vidas? E eu quero compartilhar com vocês aqui hoje, três áreas que nós precisamos vigiar, ficar atentos em relação ao medo nas nossas vidas. E o primeiro, a primeira delas é, o medo nos paralisa. Quando o medo é muito forte nas nossas vidas, nós não agimos. Nós ficamos parados. Gente, a pior coisa na vida da gente é a gente ficar parado. Sabe por quê? Imagina, passar um ano, passar dois anos, passar três, quatro, cinco anos. E o Senhor te deu uma palavra de vitória e você não acreditou nela. E você continua parado lá, orando, orando. Deus, mas eu já te pedi, Deus, e a minha bênção, Deus. E Deus já te falou com você, filho, eu estou com você, eu sou com você, eu sou o seu protetor, eu sou aquele que te guardo. Então, o que que acontece, gente? Nós podemos, muitas vezes, ir enfrentar os nossos medos pela nossa força, própria força, né? Mas chega uma hora que a gente não consegue ir muito longe. Nós precisamos do poder de Deus nas nossas vidas, porque com o poder de Deus a gente vai muito mais além. E eu tenho uma história muito interessante para vocês, que é sobre o medo nos paralisar. Porque o medo, ele nos impede de cumprirmos os propósitos de Deus para nós. Eu tinha tanto medo de avião. Gente, eu sou uma pessoa, vocês estão olhando para uma pessoa aqui, que ela pode pregar o que ela está falando aqui na frente. Gente, essa pessoa sou eu para falar sobre medo. Eu venci tantos medos na minha vida, e eu olho para a minha vida, eu não me vejo mais como uma derrotada, como uma medrosa. Hoje eu me vejo como uma mulher vencedora em Deus, porque eu descobri que Ele está comigo. Então, eu não preciso ter medo. Ai, gente, isso é bonito demais, gente. Vamos aplaudir o Senhor por causa disso? É porque Ele que é a nossa força, é o Senhor, Ele vai conosco, Ele vai à nossa frente, nos poupando. Ele que te guarda, meu irmão, minha irmã.